Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao terceiro episódio de Darkest Dungeon, esse jogo que se passa nesse lugar tão gostoso, cheio de gente amiga, gente solista, querendo apenas o teu melhor, não é verdade? E no final do vídeo anterior, todo mundo que está vendo sabe que não é bem isso que acontece, enfim, no final do vídeo anterior eu fiz o Você Decide, perdemos três heróis, fiquei triste, fiquei aborrecido, e aí o que vocês querem ver? Propus o desafio de não permitir que nenhum herói morresse e perguntei o que vocês gostariam, qual o rumo? A maioria, não foi uma maioria esmagadora, mas a maioria falou que eu tinha sim que voltar e fazer esse desafio de nenhum herói morrer, você não manja desse jogo, eu acho difícil você estar caindo de paraquedas nesse episódio, é o terceiro, então provavelmente se você está vendo, você vê os outros, então sabe mais ou menos como o jogo funciona, mas o jogo praticamente te descarta, ou melhor, o jogo te dá um monte de heróis porque é como se fossem todos descartáveis, são apenas algumas peças que você usa para melhorar o local, basicamente é isso, só que aí, como eu tive uma boa ideia, não tenho certeza se é uma boa ideia, de propor um desafio para deixar a coisa ainda mais difícil, o jogo é bem difícil, eu ainda propus uma coisa para deixar mais difícil, que seria de não deixar, não permitir que os heróis morressem, muita gente comentou para eu não tentar fazer esse desafio, porque o que iria acontecer, como eu pensei em colocar o nome dos inscritos nos heróis, como os heróis eles não vão morrer, vocês vão ter aí os inscritos, os mesmos heróis com os nomes, e aí quem comentou não vai ter espaço para todo mundo, eu entendi a preocupação de vocês, eu acho que eu, não sei se eu expliquei, e tomara que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, se o herói não morre, se não reciclo o herói, não aparece um novo, então se não aparece um novo, como que eu vou botar o nome de um inscrito que comentou, depois do outro que já tinha comentado, basicamente é isso, então pessoal, o que eu posso fazer, eu posso fazer com que se o personagem tivesse duas personalidades, ai Henrique, é até na hora de mudar o nome do primeiro, e no vídeo anterior eu ainda fiz a proeza de botar o nome errado, eu pus Masques, e era Marques, que foi referente ao primeiro inscrito que comentou, que era Gustavo Marques, agora eu vou escrever direito e vou prestar atenção, muito bem, era o Marques, ok, o segundo era o Thiago Mendes, então vou colocar o nome dele no Dismas, Dismas, por que ele não colocou o Dismas logo de uma vez, é pegadinha esse daí, aqui é o Mendes, e ai nós temos dois personagens femininos aqui, perguntei pra vocês, e quando o personagem for feminino, e ai, faz o que? O pessoal deu uma sugestão ou outra, mas eu não achei nada muito interessante, tipo, ah, coloca só o sobrenome, eu vou esperar, pra ver se sugerem algum nome interessante feminino, eu posso colocar também, então eu refiz, como o pessoal quis esse desafio de não permitir que o herói morresse, eu refiz, porque eu tinha feito muita merda ao longo da jornada, eu tinha criado estresse demais pros heróis, sem necessidade, então pra trazer esse desafio pra vocês, que foi o que a maioria pediu, interessante o seguinte pessoal, é o que a maioria dos inscritos decidiram, vai lá no vídeo, coloca lá pra ordenar e sai pesquisando lá, sai contando, pô, esse aqui falou pra continuar do ponto, esse aqui falou pra voltar, e vocês vão ver que é o que vocês decidiram, não é o que eu decidi, você bem que eu gosto de uma dificuldade, quando eu refiz, eu fiz o upgrade da carruagem, pra proder, pra poder trazer mais alguns heróis, então agora nós vamos ter quatro, e a partir daqui, isso já é novidade pra mim, então nós temos mais uma, Vestal, Vestal, não sei, temos um, nossa, essa câmera tá cada vez pior, é, nós temos um, mestre dos cães, esse aqui eu não tinha nem visto ainda, vamos colocar ele pra cá mais uma médica da peste E esse mano aqui, é um mercenário, é um tanker, não sei porque, quando eu vi essa, esse capacete dele aqui, essa máscara, eu pensei que ele era um, seria um tanker, e o que que isso vai nos permitir, pessoal, isso é a promessa do pagamento, isso aqui vai nos permitir reciclar, não reciclar, alternar entre os grupos, você precisa mandar quatro heróis pra cada expedição, pra cada dungeon, então você manda eles se recuperarem do estresse, se necessário, acho que o Marks aqui não vai precisar por enquanto, enquanto você usa os outros, tenho que ver se esses quatro se dariam bem juntos, como esse cara tá com pouco estresse, eu posso mandar ele, já que é um tanker, não sei ainda, vamos ver, antes da provisão eu vejo isso, o que mais, eu tenho acesso agora, essa aqui eu já tinha mostrado pra vocês, a taverna, acesso à taverna, acesso à abadia, interessante que, onde eu preciso colocar a minazinha, o zelador já tá lá, aí tu me lasca, eu vou ter que fazer upgrade aqui, peraí, vamos ver se eu consigo colocar ela no bar, acho que ela não aceita, não ela aceita, então calma, vamos ver aqui sobre o upgrade, temos os upgrades por classe, classe seria uma mentira, por função, função, é função funciona, bar, salão de jogos e bordel, então esse primeiro upgrade, todos os upgrades de nível 1 custam dois retratos, eu tenho 10 e custam quatro emblemas, eu tenho 33, então vou fazer um upgrade desse, aumenta a recuperação de estresse No nível 2, reduz o custo do tratamento, acho que agora tá custando mil, agora tá custando mil, vai reduzir em 15%, vai ficar em 850 no caso aqui desse nível, eu pensei que aumentava a recuperação de estresse também, ou será que é só no próximo nível, vai me custar 4 e 8 desse, agora eu já não sei se compensa, eu vou colocar isso daqui, agora essa aqui é para aumentar o número, pô nem aumenta a quantidade de estresse que reduz, é para aumentar o número dos espaços disponíveis, Por enquanto nós só temos um, aumentaria para 2, 2 espaços, mais ou menos isso, bar nível 3, 4, não tem nem como saber por enquanto, então vamos colocar ela aqui, vai nos custar 850, ela tá com quanto de estresse? 57, vou confirmar o tratamento, o próximo que eu preciso colocar é a outra médica, viu, 15, eu não vou colocar ali não, para reduzir precisa ser no nível 2, eu já não vou ter a moeda necessária para aquilo, vou chamar de moeda necessária, 58, é de qualquer jeito, pô zelador, você não podia estar aí cara, às vezes é bom encontrar um lugar tranquilo, tá bom, aí tu me lascou, será que aqui aumenta o, como se diz, a quantidade de estresse? É mais caro, é mais caro, é mais caro, vai ver, ele recupera mais do que a primeira classe aqui, né, claustro, no transepto ou na sala de penitência, é mais caro, se você for pensar, então talvez seria isso, não tenho certeza, então eu vou pagar, Com a 1250 desse mano aí, eu não sei se compensa, porra, eu vou pagar, eu preciso manter, o desafio foi, não permitir que nenhum herói morra, é, uma coisa que eu pensei é, pô Henrique, tá o mesmo herói aí, com o mesmo nome do inscrito, há muito tempo, 10 anos, sei lá, eu posso falar que o nosso personagem, que o herói tem uma personalidade dupla, E aí agora, aquela outra personalidade tem um outro nome, eu coloco o nome de um outro inscrito, o que vocês acham da ideia, é só comentar, então vamos iniciar a próxima, não sei se eu mando, não, deixa eu ver, conforme as posições, e aí conforme, eu ver, quem não vai ser tão necessário, eu posso até colocar um dos dois, provavelmente o Mendes aqui, pra recuperar o estresse também, Você sabia que não seria fácil? Temos duas opções de Dungeon, interessante que se eu escolhesse daqui que seria mais difícil, eu não duraria nem um minuto, deixa eu ver o que o outro vai falar, é, ele falou a mesma coisa, Esteja além de mim, tá bom, nós vamos nessa iniciante mesmo, as recompensas são 3 mil em ouro, 2 bustos e um selo de defensor, quem eu vou mandar e quem compensa eu mandar aqui? Qual é a posição favorita desse mano? Três últimas, não, ele prefere a segunda posição, mas ele, ele vai em qualquer uma, esse cara aqui prefere as duas da frente, é um tanker, cara, sei lá, ele me lembra um tanker, Ataco os dois da frente, é, eu preciso colocar esse cara entre os dois, as duas posições iniciais preferencialmente, Não sei se eu deixo esse mano aqui, deixa eu ver o outro, aqui ó, uma médica da peste, eu acho que eu vou praticamente manter o grupo anterior Vocês querem saber? Vamos meter uma de doido aqui, nosso grupo vai ser outro Não, muda, o que que eu fiz aqui? Pera aí, eu não cliquei nesse mano A ordem tá errada Boa Esse cara era o terceiro e a minazinha era a última Não é isso? Ela prefere o terceiro, mas eu vou colocar ela no quarto E esse mano aqui prefere Eu vou colocar ele em quarto Pronto Agora nós vamos pra provisão Gastar um pouquinho de dinheiro só pra começar Só pra começar a se sentir preparado, o que é isso aqui? É, pro outro herói lá que tem um cachorro Então nós vamos levar Oito comidas Vamos levar duas pás Levar um antiveneno Uma bandagem Erva Uma chave Eu pensando Pô, nunca vou gastar muito dinheiro Não vou, caramba Só nessa brincadeira foi quase dois mil, eu acho E vamos iniciar nossa próxima quest, pessoal Vamos ver que merda que vai dar Eu já tava me esquecendo Eu posso renomear os dois manos aqui, pô Mercenário Masculino Então o próximo nome na lista seria o Eloy Que no outro vídeo ficou como bufão Era um bufão Era o nome da classe Só que dessa vez ele não veio na Na carruagem, lá na carroça Vocês viram que os heróis que vieram Eles são diferentes Vou colocar aqui Eloy E o cara com o cachorro É um cara, né Mestre dos cães É o Ribeiro Depois, conforme vocês decidirem Eu vejo Se eu vou renomear o nome Renomear ou não O nome dos personagens femininos O que é isso? Olha, eu posso mudar a cor do equipamento em geral Interessante Não tinha visto daqui, não Ok Eu nem olhei as habilidades Mas eu descobri no meio da batalha Estamos Caraca, que posicionamento do cacete Estamos nessa sala Vamos pra da direita, vai Só pra verificar essa E depois nós vamos ter que voltar de qualquer jeito Algum deles é cleptomaníaco? Obcecado por si mesmo Tá bom 20% de dano de estresse Se o ponto vital tiver abaixo de 50 Se os pontos vitais Esse cara tem obcecado por santidade E o joelho lesado Menos 5% de dano Em habilidades corpo a corpo O cara tem um joelho ruim Entendi É, tendência a investigar Artes sombrias Menos 3% Se os pontos vitais 3% de crítico Se os pontos vitais estiverem abaixo de 50 50% O outro humano tem anêmico Tem calma Menos 15% de dano Caralho, calma é foda Na primeira rodada Tem que pegar no tranco Só de não ter que me preocupar com o mano Que é cleptomaníaco Roubando a porra toda Já é um bom começo Avante Avante, vamos embora Bom, esse Essa pilha de item aqui Eu posso mandar interagir Uma pilha de tesouros itinerários Literários No lugar inusitado Será que tem algo pra eu Teve gente que me passou um site Peraí que eu vou olhar Me passou um site Onde eu posso verificar Antes que vocês falassem Pô, não vale colar não Cara, você vai colar por quê? Que porra é essa? Pessoal, o jogo já não é fácil Achei aqui O jogo é um jogo difícil Vocês falaram Que eu tinha que fazer A porra do desafio De não deixar nenhum herói morrer Eu acho que o mínimo De ajuda que eu posso ter É saber como interagir Com uma coisa ou outra Porque o resto do jogo Já vai Que porra de pop-up Do inferno do satanás É essa? Acho que o próprio jogo Vai cuidar da gente As lutas em si Já são suficientes Pronto Agora a porra não tá funcionando Só porque eu queria Eu vou te contar um negócio Calma aí pessoal Vai ter vídeo Vai ter vídeo Meia hora depois Eu não sei explicar pra vocês O site que o pessoal Que o inscrito tinha sugerido O site não existe mais Vai entender o que aconteceu Então Nem esse pouquinho de ajuda Que eu teria Eu vou até vou arriscar 31 É só pra entrar em depressão Por que você foi ler A passagem do demônio ali Rapaz Tá, primeira luta A luta pelo menos Vai servir pra gente Dar uma relaxada, né Só Relaxando e trabalhando Bom, o primeiro a atacar É o ribeiro O ribeiro tem o que? Investida do cão Tira entre 4 e 7 Em qualquer um dos dois Esse aqui Caralho, acerta os 4 Entre 1 e 2 Mas tem efeito Sangramento Sangramento Acho que eles não sangram Eles não sangram Eles são De ossos Apenas ossos O sagrado do que? Enfim Cão de guarda Esse aqui é pra proteger aliado E se ele ganha 15 de esquiva E o porrete O porrete tira Entre 2 e 3 Não, então vai Aí nessa brincadeira mesmo Boa É lógico Ele não sofreu Eu tinha me perguntado Se quando aparece O símbolo É... A marca Do debuff No caso aqui Era o de sangramento E aparecesse escrito assim Resistência Se era porque diminuiu a resistência Não, é que ele resistiu aquilo Então com esse mano aqui Eu vou atacar com 15% de dano 90% de dano Versus marcado Marcar da morte Olha só que interessante Eu posso marcar e depois atacar Pera aí O cara marcou Então meu próximo ataque Usando a outra A outra habilidade Vai dar um dano superior Já nós vamos testar Vamos matar esse cara aqui antes Então O que eu tenho que acerto Os dois Explosão pestilenta E explosão desorientadora Só pra deixar eles Esse cara ali vai morrer Provavelmente Então vou atordoar Esse cara aqui O negócio não é nem Eliminar todo mundo rápido O negócio é Tentar evitar Perder HP Ou ganhar estresse Agora nós vamos Essa dor de atordoamento Ela tem Essa daqui não tem O atordoamento Então eu ia aproveitar Pra recuperar Mas eu acho que não compensa Então eu vou usar É sério que isso daqui Diminui a tocha Ao menos 20 de esquiva Aumenta a tocha em 5 Ok Vou atacar esse cara mesmo Ela conseguiu errar O cara tá atordoado Ganhou um bônus Pra não ficar atordoado Na próxima rodada Nas próximas 3 eu acho Ele tirou 4 Agora esse cara Vai atacar esse bônus Aqui mesmo E agora esse cara Que tá marcado 90% de dano Versus alguém marcado É isso que eu entendi Será que é tudo certo? Você é louco? O cara balançou Chico Doce ali E já era Tá me dando cãibra Não é um truque não cara Só confia Só confia Interessante Você fica um turno No meio Pensando Pô Será que vai dar certo Qualquer coisa assim Mas acho que valeu a pena Vamos pra última sala Vamos interagir com isso Pacote Contém algo Uma chave Muito bem 350 de ouro Já falei Outra que pariu Estresse não Estresse não Ok Não ganhou estresse Ganhou estresse Já falei e repito Só de não ter o Cleptomaníaco Roubando a porra toda Lá Já tá ok Já dá uma tranquilidade Maior pra quem tá jogando Sério que não tem nada Eu vim até aqui A toa Aí você me lasca Vamos voltar Uma coisa que eu vi Uma coisa que eu vi É se eu segurar Pra trás Todo mundo com fome Pra andar pra trás mesmo Aumenta o estresse Não compensa Não que eu não possa voltar Igual que eu tô fazendo agora Nós chegamos em uma sala Não tem mais o que fazer Vamos voltar O importante é andar pra frente Você chega até a sala E aí a partir daquela sala É como se você estivesse andando em frente Vocês entenderam né Meu cachorro vai querer Que eu abra a porta É sempre na hora Que eu tô gravando Né Boris O pessoal tá ganhando estresse É normal Vamos nos reagrupar Como assim Eu tenho que ficar de olho Porque da outra vez Eles mudaram de posição Sozinhos E aí tu me lasca Por que que eu não aumentei a tocha Pra Tentar Né Caralho 20 Consegui um ataque surpresa Com esse cara aqui Eu vou atacar 2 e 3 Isso aqui eu acerto todo mundo Tá certo que tira entre 1 e 2 Tem algum efeito Sangramento Vamos ver se vai Crítico Boa O cara ali no meio Tá com sangramento Preciso reposicionar Ele tá com sangramento também Eu vou meter uma granada Eu vou tentar Esse cara Quem que atacou Não prestei atenção Eu vou ter que abrir a porta Pro cachorro Que beleza rapaz Ok Eu acho que eu preciso Recuperar Ou melhor Tirar o sangramento Desse cara Eu só posso fazer isso Quando tiver na vez dele Aí é complicado Acho que eu vou tentar Estunar Interessante que as habilidades Que Nós usaríamos Pra acertar Duas 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 pessoas Dois monstros São apenas Se eles estivessem No terceiro e no quarto Não sei qual foi Que atacou Em todo caso O vator dual do meio Se eu tiver um pouquinho De sorte Vamos ver o que vai dar Bom Ele pode atacar Da terceira posição Ok Não tem como meter A marca da morte Não Vou meter a marca da morte Nesse mano aqui Só que aí depois Eu não vou poder atacar Então vou meter a marca Nesse cara Ele passou a vez Pô Eu stunei o cara certo Ok Vou Meter essa cura Em grupo Ok Faz a CP Caraca mano Recuperou dois Que bosta Realmente Eu pensava que quando Eu usasse um item Passasse o turno Graças a Deus Que não Porra A mão na roda Uma ajuda do caramba Bom Agora Eu vou atacar Quem Esse aqui tá marcado Eu acho que nós vamos eliminar Um e dois Esse aqui é pra Guardar Dois e três Esse cara bate fraco Sinceramente Ele deve ter alguma outra habilidade Que eu não tô Entendendo por enquanto Pra proteger aliado E incida mais quinze de esquiva Eu não vou mexer nisso não Eu vou ser ofensivo Aqui acerta os quatro né Aí tu me lasca Aí tu me lasca Faca na escuridão Sem estresse vai Isso ok Então eu vou Alguma tem resistência Esse mano aqui Ele tem resistência Eu vou tentar Eu vou meter a granada de praga No mano ali Ele tá com a peste Caralho mano Eu tinha falado isso Noutro episódio né Mas os danos Sobre o tempo né O damage over time Eles são Eu acho que são É a melhor estratégia Bem na verdade Que eu posso usar Nesse jogo aqui Então nós marcamos quem Nós marcamos esse mano E aí a merda Que mudou de posição Quando eu tentar usar Essa porra Não vou poder acertar Esse mano aqui Quantos turnos Ele vai ficar marcado Dois rounds Eu preciso matar Esse cara antes então Esse cara Esse aqui tira o que? Ele vai ter o sangramento Então um ataque Na hora que ele for atacar Ele vai morrer Ele esquivou Ele esquivou não O meu personagem errou Ele resistiu ao sangramento Muito bem Você vai recuperar Do mesmo jeito Teve um crítico Recuperou um pouco de estresse Valeu Agora esse cara Vem jogar essa bosta aí Ele joga Logo no cargo Tá lascado de estresse Eu vou meter uma granada nele Vamos ver se vai matar o cara Matou A merda que ficou O corpo do maluco aqui Esse cara não vai vir pra cá Eu usei a marcação ali A toa Sim Já vi que você tá sangrando Querido Na hora que chegar a tua vez Pô eu só tenho uma bandagem Oh Beleza Devia ter trazido mais bandagem Quantos turnos são? Duas rodadas Um de dano Por duas rodadas Você precisa Um de dano Pra quem recupera dois Pessoal Um de dano É muita coisa Vou meter o porrete aqui Pô o porrete atordou Atordoamento 125 bases Eu não vi isso Pô é sério que eu Eu pensei que era um ataque duplo Então eu cliquei em qualquer um Cliquei no negócio caído aqui Era pra ter mirado no outro É um bagulho cabuloso Dá pra atordoar Os três primeiros Eu vou atordoar esse mano Se der né Deu É O negócio é o seguinte A pegada vai ser Manter o pessoal Que tem dano Sobre o tempo Desse jeito aí Conforme o tempo passa Ele vai perdendo vida Tem quantidade? Não Tem quantidade Mas uma rodada apenas Qual era o mano Que tava marcado? Agora não importa mais O cara vai morrer no sangramento Ali na peste Muito bem Estamos avançando Eu precisava Opa, opa Precisava de mais uma bandagem Mas o pessoal já se recuperou Bom, aqui É uma estante Eu sei que tem uma interação Constante É o bookshelf Pô, tem 25% de chance De qualquer coisa Cara Pode ser armadilha Pode aumentar o estresse Pode fazer nada Se você for pensar O certo seria nem mexer Quem tem menos estresse O mano aqui Vou dar ele de posição também Tava nessa ordem É Então mexe aqui São chatos e desinteressantes Ok É um mapa dentro do pacote Aff É sério que traduziram com aff o bagulho? Tem armadilha e tem dois itens O mais interessante é o seguinte Eu não vejo todas as armadilhas Eu não vejo É, tava demorando Tava demorando Surpreso Uma coisa que eu prestei atenção É o seguinte Conforme você mantém a luz radiante Na maioria das vezes Eu vou falar na maioria Porque foi o que aconteceu Nós Pegamos eles de surpresa Então nós atacamos Antes do que eles possam pensar em atacar O que eu vou fazer? Vamos rebimbar Com a granada de praga aqui Isso Isso, muito bem Tomem no cu Com a minazinha nós vamos usar a cura divina Sempre recuperando Que ela é muito foda Com o manuzinho Nós vamos ver ter o ataque do cão Teve um crítico E teve sangramento ali A minazinha, prestem atenção no seguinte A cultista colita Tacou Peste E o sangramento Reparem o HP dela daqui a pouco Eu não sei nem se ela vai chegar a atacar Mas enfim Atordoamento Você vai ter 25 bases Só posso atacar os dois da frente Mais 25% de dano contra a cara atordoado Posso meter a marca da morte Eu vou meter a marca da morte Nesse mano aqui O cara aponta assim É tu mesmo Deixa eu chegar a tua vez Aí vem essa porra desse cálice Pra aumentar a porra do estresse Ele mira logo no mano ali Agora lascou A determinação de paz Que é Ele é abusivo É testado Vou mostrar o que é força O que você vai fazer, cara? Fazer porra nenhuma, né? Aflito Essas informações nós já sabemos Isso aí que lasca O cara já tá em 120 de estresse Sangramento e penalidade Menos 10 de dano em estresse Dano de estresse Ok O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar Atordoar esse cara A minazinha vai morrer do sangramento Esse cara Não digo que ele vai morrer Mas Vai ficar na merda também Eu pensei que ele ia ficar na merda Mas ele morreu Com esse mano aqui Nós vamos fazer o que? Explosão É pra infligir o pestilento É pra infligir peste Peste nos... Metei a peste nesse cara aí Dá uma peste aí Pronto Agora com esse cara Ele marcou da outra vez Então se você errar essa porra Eu te deleto Continua a peste Ouviu Interessante que o nível de estresse Do pessoal tá baixo Tantos órgãos úteis desperdiçados em vocês Isso aumenta o estresse dos caras Mas eles focaram muito mesmo O humano aqui Boa Tocha, emblema Ouro É lógico que elas podem ser derrotadas Você tá tirando rapaz Com você Vamos abrir o baú O baú com o emblema da sua família Podemos abrir tranquilamente então Muito bem Quatro emblemas Acende ouro Pra onde nós vamos agora? Estamos aonde? Estamos aqui E vamos pra essa sala Tem uma armadilha Se vocês idiotas andarem mais devagar O musgo vai crescer sobre nós Muito bem Não haverá sangue Restante para sanguessugas Porra cara Tu tá muito na bosta hein Eu ia dar comida aqui Quantas salas Eu acho que eles vão ficar com fome também E aí se eles ficarem com fome Eles vão ficar estressados Eu vou mudar de posição Já já vocês vão entender meu plano Qual é a chance de desarme? 80% 50% 80% 45% Então 80% é o máximo que nós temos né Como você tá com a vida cheia meu querido Vai você desarmar essa bosta Desarmou Pô podia ganhar uma redução de estresse Aí ganhar um item Qualquer coisa assim Duas tochas Muito bem Vou até usar mais Pô usei à toa O cachorro tá vazio Chegamos na outra sala Deve ter luta então Não tem Meteu reconhecimento Vai ter uma luta interessante Aqui no final Estamos mais ou menos bem O que me preocupa É o nosso terceiro herói ali Essa armadilha Como é que eu posso? 80% 50% E 80% Interessante que você vê 80% E eu já vi o bagulho falhar Isso chega a ser sacanagem Aqui eu preciso meter uma tocha Era uma água benta É o altar do cambaleante Sacrifício Eu acho que é uma tocha Eu vou olhar cara Eu vou olhar Quem vai se lascar sou eu Bom eu posso recuperar Vida e estresse E eu posso A vida e estresse É o mais interessante Com a água benta Agora com quem? Pô interessante que eu já botei Pô aí tu me lasca Ah eu posso mudar Eu posso mudar na hora da seleção Com esse cara aqui Ou com esse Porque esse aqui já tá com estresse Seria interessante recuperar A vida desse cara Ou reduzir o estresse desse mano Eu não tenho É sério que eu não tenho Água benta aqui? Comida Antiveneno Emblema Pô você tá me zoando Que eu não tenho Bom existe os 50% de chance De ter efeito positivo 25% de chance De não ser nada E 25% de ser uma De Me dar 4 de estresse Ou a estresse de nível 4 E de ser uma armadilha Se eu usasse a água benta É Me recuperaria Recuperaria a vida Ou o estresse Ou os dois juntos E a tocha É um buff Eu não vou usar Deixar o bagulho à toa Porque assim que eu sair Eu acho que eu não posso Nem interagir mais Então eu vou usar a tocha Puta que lá merda O que eu fiz mano O que eu fiz Eu não vou mais seguir Aí o pessoal fala Não cara Dá uma olhada Nesse site aqui Aí você vai saber Tudo que você tem que usar Para interagir Olha que coisa mais gostosa Tô vendo Nós encontramos Temos um cambaleante Pô É o altar Antar Altar do cambaleante Você vai interagir Você vai colocar uma tocha Olha ele não gostou O altar é dele Ele põe tocha do que ele quiser Você não quer tocha Ele não põe tocha Bom Vamos meter uma peste No rabo dele Ou ele é imune Ele é Mosco Com alta proteção Eu tô na merda Tô muito na merda Ele tem 40% De resistência Tô falando que tem alta proteção Por quê? 33% ali Com esse cara Eu vou tentar atordoar Resistência dele é 100% Quanto que eu tiro? Entre 1 e 2 Mais 15 de esquiva Isso aqui é pra proteger aliado Mas ele tá sem vida Besteira fazer isso Isso aqui é pra colocar sangramento Lascou, mano Sinceramente lascou Crítico Sangramento Eu consegui infligir sangramento nele Por uma rodada Não 1 de dano por 5 rodadas Vou meter a marca nisso aí Eu quero ver na hora que ele atacar Na hora que ele atacar Vai morrer 4 Certeza Ao invés de Usar a cura divina Pra recuperar o HP de todo mundo Eu vou usar Essa graça divina Pra recuperar de um só Porque recupera mais Dá até a chance de dar Entre 3 e 5 4 Não, turno dele não é? Retirado ondulante Basqueira Agora foi Rapaz Não dá pra fugir? Eu vou comentar o negócio Deformada nasceu Simplesmente feio Porra Não tem como não, cara 8, 8 Tá, 8 é pouca coisa Tá com menos 10% de proteção Menos 10% de proteção Por duas rodadas? Tipo, esquecido Vai saber o que é isso Eu acho que isso daqui Não era nem pra eu estar enfrentando agora Cara, nossos personagens aqui Eles são bem São níveis zeros, né? Níveis zero Nível zero Nível zero Novato Ô pessoal Que maldade, cara Até foi maldade Não, usa a tocha lá Você vai usar a tocha? Ele resistiu a porra toda O maluco vai morrer no sangramento Cura da peste Terão infectado com peste Não acho que vai adiantar muita coisa Mas mesmo assim Pô, foi muita maldade esse negócio Tirou zero Tirou zero Infligiu o sangramento Infligiu Mas tirou zero Pra eu acertar Pô, que puto, cara Ele foi pro outro lugar E aí como que eu vou acertar A porra do bagulho Eu marquei ele Como que eu vou acertar Se ele foi pra fora do meu alcance Seis Por que que não tirou um pontinho Só pra eliminar essa porra? Estamos indo Agora é a vez dele Quero nem ver Aquela porrinha ali Atacou e tirou oito Pô, ele tem sem distresse Além disso, você tá na porta Isso é labirintite, cara Isso não é a porta do inferno Sem esperança Calma, calma Isso aqui tá marcado Quinze Ok Pô, esqueci de usar o Já já ele inflige Essa porra de novo É um negócio complicado O que que eu posso fazer Ele ocupa dois slots Ou é impressão minha Peste Peste Muito bem Ele não Teve resistência Sereia isca Que isca, cara Pô, ele se marcou Deixa de ser burro, mano Cinco e oito Pô, a melhor habilidade dele Tá Tava nesse No primeiro slot Eu não tinha prestado atenção Marcado Sangramento Ok Bom, pessoal Eu não vou nem tentar Avanço obstinado Não, cara Tirou um Mas deve ter efeito Do cacete aí Sangramento Agora lascou O meu objetivo mais Ataque do coração Pô, ele morre Se chegar no Pô, tem que acabar logo Isso daqui Senão ele vai morrer Na hora que chegar A 200 aqui Ele morre O objetivo não vai ser nem Terminar a quest Aí você é só sobreviver Agora Não tem bandagem Minha filha Não tem bandagem O que que eu posso fazer Agora Peste A peste tira Oito de dano Por três rodadas Vou marcar A merda é que tem que esperar Mais um round inteiro Pra poder atacar o cara É o turno dele, não é? Eu não posso usar comida? Aumenta muito o vigor do cão Por um Não é desperdício não, cara Usa o bagulho aí Pessoal Esse negócio aqui Tá ficando complicado demais E vestida do cão Crítico Sangramento Reduziu um pouco do estresse Ok Ele sobrevive por enquanto Treze Caraca, não vai dar tempo Doze do sangramento Retirada do lancho Grível Grível Injúria Palpável Fear Ai, ai Descrição Peraí Descrição É a melhor parte do valor É o primeiro de muitos heróis Pô, que dia triste, pessoal Agora eles focaram O que eles teriam que focar Desde o começo Sem esperança Também Ninguém te odeia Até a madre superior Mentira Ela te adora Olha uma besteira dessa Vamos recuperar um pouco da vida O objetivo agora É só sobreviver A luta Nem sobreviver A dungeon mais O maluco lá Tá marcado Mas Aí é Complicado Quatro Ele tá marcado Mas a posição dele Me lascou Resistiu Pensei que ia conseguir A torda Falta uma merreca Pra matar esse aqui Um A merda É o efeito As porcarias Que ele criou Também Vamos nos atacar Porta da morte Do cacete Egoísta Tá bom Divertido Mas não faço isso de graça O outro ali morreu Eu acho que eu vou conseguir passar Pô, ela passou o turno De propósito Ah, aí tu me lasca A sorte foi que ele morreu No sangramento Ali na peste Ou qualquer coisa assim Que o cara tava na bosta também É isso A minazinha Tá com 412 de estresse Vai tirar entre 1 e 2 Sério isso? Essa porcaria Vai eliminar Nossos dois heróis 10 O maluco tirou 10 10 Só esse negócio aqui Tirou 10 Num ataquezinho de merda desse Devia ter marcado Pra poder atacar depois Eu vou tentar fazer isso É a última esperança mesmo Sim, isso não é uma heroína Ela usou algum ataque Minha voz até falhou O ataque que eu nem mandei ela usar Agora é o turno do maluco de novo E agora é caixão fechado 200 200 É Olha só Mas que beleza Sim Eu pensei que o pessoal Tinha comentado Apenas as melhores Dicas Não vou dizer Tem gente que dá uma dica Outra interessante Mas aquilo ali Pessoal Deixa eu explicar Pra vocês Faltavam duas salas Duas ou três salas E aí E eu Iriamos ter algumas lutas difíceis Provavelmente Mas eu tava preparado até O que aconteceu Ao eu usar a porra da tocha ali Pra não desperdiçar Aquela porra daquele altar Pelo site Que o inscrito me passou Eu falei Não Vai por aqui Aí você usa Conforme É Como é o nome Conforme a interação Conforme o objeto Você vê qual o objeto Você tem que colocar E aí tava lá Usa a tocha Pra conseguir um buff Olha só o buff Que nós conseguimos Morreram Foram os quatro Então pessoal Muito obrigado Por terem assistido Sim Eles ganharam muita experiência Muito obrigado Por terem assistido E Que sacanagem Foi essa Cara Então eu vou refazer Pelo jeito A recuperação de estresse Foi ok Pelo menos isso né Mas eu vou refazer Porque foi injusto Cês viram que a quest Tava indo mais obeso bem Estavam mais obesos Com 70% dela concluída Todo mundo vivo O importante era isso Eu tava querendo matar um boss Cês viram Que o que aconteceu Eu nem levei Os outros heróis Que já tem nível 1 aqui Eu levei os heróis Nível 0 Só os novatos mesmo Porque eu achei que Pô não vai dar conta E aí acontece Um negócio desse pessoal Muito obrigado Por terem assistido E já tem a continuação De Darkest Dungeon Nessa pegada Nós vamos ter uns 300 vídeos Tô chutando baixo tá Deve ser um soldado É melhor você nem lutar hoje Fica de boa aí